O filme Gris é de um musical criado em 1971, seu nome vem de uma subcultura de jovens trabalhadores norte-americanos conhecidos como Grisers, gangues de rua existentes no nordeste e sudeste dos Estados Unidos na década de 1950. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O estilo de vida desses jovens Grisers tornou-se popular entre a juventude americana devido ao seu aspecto de rebelião aos modos e costumes. A CIDADE NO BRASIL O filme Grisers O filme Grisers A CIDADE NO BRASIL 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 Agora noesso O argumento baseia-se na vida de 10 adolescentes e da sua realidade. NAMORES, AMORES, CARROS E DRIVINGS Música 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 Música